Maria 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 O seu corpo Sua vida moderada Pela, pela, pelo Ela não me lembrou Só te roubar o fogo E a cruz é a lei Minha mãe, a voz é o cachorro Vem voltar e me saudar Vem voltar ela A cruz é a cruz A cruz é a cruz é a cruz Mas você só ia me mora Pelo que dá Mas eu não vou deixar E a cruz é a cruz é a cruz Mas eu não vou deixar E a cruz é a cruz é a cruz Mas eu não vou deixar E a cruz é a cruz é a cruz é a cruz Maria Tchau, tchau.